Tomar um banho, pra ver se arrumar uma namorada, ficar cheirando, tirar essa catota aqui do nariz, pronto, medinho e botonho. Ei, deixa que tá de olho grana a comida dos outros. É a cara, deixa eu ver se tá com piolho. Vai, pitoca de minhoca, passa pro lado de lá. Olha a temorzinha, tá fazendo meu vídeo de mercador, eu morro de você. Venha pra cá, eu já disse. Ó, e do jeito que eu botei no mundo eu tiro, viu? Acorde-nos esse canal de trabalho, ah, homem. Acorda. Ah, deixa despertado eu tocar mais uma vez. Acorda. 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 Tchau, tchau.